Olá pessoal, essa aula irá tratar das principais estratégias de modificação molecular aplicadas na otimização das propriedades biológicas de substâncias de interesse terapêutico. Nos dias de hoje, os processos de descoberta e de desenvolvimento de novos fármacos são fundamentalmente suportados pelo emprego dessas estratégias. A descoberta de novas substâncias bioativas pode ocorrer de diversas formas, sendo a modificação molecular a estratégia das mais prolíficas para o desenvolvimento de fármacos. As estratégias de modificação molecular envolvem alterações estruturais de um composto previamente caracterizado com atividade biológica identificada e que atue em um determinado alvo molecular de modo seletivo. São realizadas com o objetivo de aprimorar as propriedades farmacodinâmicas e ou farmacocinéticas. Essa abordagem é compatível com os processos de planejamento racional de fármacos. O ponto de partida para a descoberta de um novo fármaco tipicamente envolve a avaliação de uma coleção de dezenas a milhares de compostos estruturalmente relacionados em bioensaios preliminares, envolvendo métodos de triagem de pequena ou grande escala. Os compostos ativos são conduzidos a bioensaios mais completos no sentido de se identificar candidatos clínicos. Os candidatos clínicos potencialmente seguem para estudos clínicos de fase 1. Em grande parte das vezes, no entanto, muitas das substâncias que demonstram potencial biológico apresentam inadequações, como baixa potência ou problemas no perfil farmacocinético, que inviabilizam seu emprego como fármaco. De toda forma, essas substâncias podem servir como referência ou protótipo para o desenho de uma nova coleção. A compreensão de como uma substância ativa ou um protótipo se liga ao alvo molecular, como a identificação do farmacóforo, que podem ser conseguidas por estudos de relação estruturatividade ou pela caracterização do complexo alvo ligante auxiliam fundamentalmente nesse processo. Farmacóforos são definidos por grupos ou subunidades estruturais necessários para o reconhecimento pelo alvo molecular. Uma vez sintetizada, a nova coleção de compostos planejados, por meio de técnicas de modificação molecular, é submetida a bioensaios completando o ciclo de descoberta. Em linhas gerais, portanto, substâncias bioativas, ou seja, compostos orgânicos que manifestam qualquer atividade biológica associada à seletividade por determinado alvo molecular, podem ser usadas como referência para a construção de coleções de novos compostos, a partir de modificações pontuais em sua estrutura. A figura abaixo ilustra esse processo. Alguns termos definem os compostos com função biológica de acordo com seu potencial terapêutico, ou seja, com sua posição no ciclo de descoberta. A identificação de atividade biológica in vitro associada ao reconhecimento seletivo por determinado alvo molecular permite classificar a substância como bioativo. No entanto, o potencial de aplicação na terapêutica é ampliado quando se identificam outras propriedades fundamentais. Dessa forma, o termo composto protótipo, ou líder, é aplicado a substâncias bioativas que apresentam atividade em vivo, toxicidade adequada, conjunto de análogos que apresentam relação estrutura-atividade clara e também estabilidade química. O status de fármacos é, portanto, atribuído aos candidatos que avançam nos estudos de fase clínica e alcançam a terapêutica. Vamos agora considerar especificamente as estratégias de modificação molecular. Em relação ao grau de complexidade estrutural dos análogos planejados a partir de uma estrutura de referência, seja ela uma substância bioativa, um protótipo ou mesmo um fármaco, as modificações moleculares podem ser classificadas como simplificação, quando se aplica uma abordagem disjuntiva, ou seja, quando se obtém análogos que se apresentam estruturalmente menores e menos complexos que a estrutura de referência. Conservação, quando se aplica a abordagem analógica, de forma que são obtidos análogos de mesmo porte estrutural em relação à estrutura de referência. Ou ampliação, quando se aplica a abordagem conjuntiva, em que os análogos obtidos são estruturalmente maiores que a estrutura de referência, a qual deve ser adicionada uma unidade estrutural. As modificações moleculares visam, de modo geral, facilitar a obtenção por síntese, ajustar propriedades biológicas como seletividade e toxicidade, otimizar a interação com o alvo molecular, como também ajustar o perfil farmacocinético, seja para ampliar biodisponibilidade oral ou adequar taxas de excreção renal, ou para ampliar e reduzir a estabilidade química ou metabólica, dentre outros. Na sequência, serão descritas e exemplificadas as principais estratégias de modificação molecular empregadas no processo de desenvolvimento de fármaco, sendo uma estratégia de simplificação, a simplificação molecular, duas estratégias de conservação, restrição conformacional e bioisosterismo, e quatro de ampliação, homologação, dimerização, hibridação molecular e latenciação de fármacos. Vale destacar que, ainda que as modificações moleculares sejam aplicadas na construção de séries ou coleções de análogos, em vários dos exemplos que seguem, apenas a modificação mais bem-sucedida será ilustrada em apenas um análogo. A simplificação molecular é especialmente entregada a partir de substâncias naturais. Muitas substâncias bioativas provenientes de fontes naturais são naturalmente produzidas em pequenas quantidades como metabólitos secundários e tipicamente apresentam estruturas elaboradas constituídas por centros estereogênicos e ciclos fundidos, que são, de modo geral, reproduzidas com alto custo por metodologias sintéticas. Dessa forma, a aplicação da simplificação molecular prioriza a remoção de estereocentros e ciclos fundidos, de modo a facilitar a obtenção por síntese e produção dos análogos terapêuticamente úteis em larga escala a custos razoáveis. Além disso, ganhos nas propriedades biológicas são comumente conseguidos. A abordagem de simplificação molecular foi aplicada para a obtenção dos fármacos neostigmina e procaína. O primeiro foi desenhado a partir da fisostigmina, um alcaloide anticolinesterásico encontrado no feijão de calabar. A neostigmina é um fármaco sintético também empregado no tratamento do glaucoma e isento de efeitos sistêmicos. O segundo exemplo trata-se da procaína, desenhada a partir da cocaína, que é extraída das folhas de coca, com vistas a se isolar o efeito anestésico local dessa substância psicoativa. A procaína é de fato empregada como anestésico local, especialmente na odontologia. Observe que ambos os análogos simplificados são desprovidos das sofisticações estruturais de seus precursores estruturais. Nos esquemas estão destacadas as porções estruturais comuns entre os fármacos de origem natural e o seu respectivo análogo simplificado. A restrição conformacional, uma estratégia de conservação, se caracteriza pela incorporação de insaturação ou de certos grupos funcionais, pela introdução de substituintes volumosos ou pela constituição de ciclos, e conduz à obtenção de análogos estruturalmente menos flexíveis que seus precursores estruturais. Dessa forma, a restrição conformacional pode resultar no reconhecimento molecular de menor custo entrópico e mesmo na conquista do arranjo tridimensional definido e seletivo. Ou seja, a aplicação dessa estratégia tem em vista fundamentalmente a otimização do perfil farmacodinâmico. Na figura direita, estão exemplificados diferentes modos de restrição conformacional do aminoácido fenilalanino. Ambos os exemplos ilustram a aplicação da estratégia de restrição conformacional. No primeiro, a restrição conformacional foi efetivada pela incorporação de insaturação, que conduziu ao aumento da afinidade do agente antitumoral pela tubulina, de acordo com os valores de dose efetiva em 50% apresentados. No segundo exemplo, a restrição conformacional do antiimpertensivo clonidina, não ocorrente na estrutura de seu isômero metapara, se deve à disposição dos grupos cloro em posição orto no anel aromático. A liberdade conformacional da clonidina é comprometida por impedimento estérico envolvendo os grupos cloro. A estrutura da clonidina, portanto, apresenta os anéis orientados definidamente em posição ortogonal um em relação ao outro, de acordo com a imagem à esquerda. Por fim, seguem exemplos de restrições conformacionais resultantes da incorporação de ciclos. Em ambos os casos, os análogos mais rígidos estruturalmente se ligam com maior afinidade aos seus algos moleculares. No exemplo 3, em particular, a restrição conformacional conduziu a uma série de esterisômeros, sendo que o que está ilustrado apresenta a estereoquímica mais adequada ao reconhecimento molecular por receptores opióides. A segunda estratégia de conservação que iremos considerar é o bisosterismo, também chamado de substituição isostérica. O termo está associado ao conceito de isósteros e se refere à ocorrência de compostos ou subunidades estruturais que apresentam volumes moleculares, formas, distribuições eletrônicas e propriedades fisico-químicas semelhantes, capazes de apresentar propriedades biológicas também semelhantes. O bisosterismo é comumente subdividido em clássico e não clássico. No primeiro caso, a substituição isostérica ocorre com a manutenção da valência dos átomos e grupamentos e do volume, incluindo nessa categoria os anéis equivalentes. No exemplo respectivo, o grupo NH da cosapina é de mesma valência que o oxigênio de valente do bisostre e o losapina. As demais possibilidades de bisosterismo foram classificadas genericamente como o bisosterismo não clássico. Fundamentalmente, o bisosterismo clássico envolve átomos ou grupos diferentes que apresentam a mesma estrutura eletrônica de valência. Diferentes casos de equivalência estão ilustrados no quadro acima. No exemplo, quatro bisósteros estão ilustrados, bem como suas respectivas medidas de afinidade por receptores de N-metil-aspartato. Cada estrutura se diferencia uma da outra por substituição isostérica clássica, sendo o melhor perfil de afinidade observado ou do derivado ureia. O bisosterismo não clássico se caracteriza por envolver grupos que diferem em maior grau, mas de modo geral mantém aspectos histéricos, função e perfil eletrônico semelhantes entre si. Em cada exemplo apresentado, os grupos destacados em vermelho apresentam certa semelhança estrutural e exercem a mesma função biológica, ou seja, constituem-se bisósteros não clássico. Nesses casos, os bisósteros se associam com o alvo molecular de forma semelhante. No exemplo 1, ilustra-se a substituição isostérica de um grupo carboxila por um grupo tetrazol. Ambos os grupos são de caráter ácido e fornecem ânions a receptores de ligação de hidrogênio, possibilitando que mantenham o mesmo perfil de complementariedade ao alvo molecular. No exemplo 2, ilustra-se o bisosterismo entre a hidroxila fenólica e o grupo sulfonamida. Esses grupos são ambos doadores de ligação de hidrogênio e exercem um papel semelhante no reconhecimento. No terceiro exemplo, estão ilustradas as estruturas da metiamina e da simetidina. O grupo tiureia da primeira é bisóstero do grupo cianoguanidino da outra, de modo que ambos são grupos neutros, de geometrias semelhantes e doadores de ligação de hidrogênio. Efetivamente, a metiamina e a simetidina se ligam de forma análoga ao alvo molecular. No entanto, a simetidina, um agente antiúlcera, é desprovida de efeitos adversos apresentados pela metiamina e atribuídos ao enxofre presente em sua estrutura. Em grande parte das vezes, o bisosterismo é aplicado visando-se a otimização de propriedades farmacocinéticas. No exemplo 1, está ilustrado o planejamento do losartan, um antipertensivo desoral desenhado a partir de um precursor estrutural que apresenta baixa biodisponibilidade oral. A substituição do grupo carboxila pelo grupo tetrazol contribuiu para a adequação do caráter hidrofóbico, ampliando a biodisponibilidade oral, que para o losartan alcança os 40%. Uma vez que os grupos carboxila e tetrazol interagem de modo semelhante com o alvo molecular, a contribuição do bisosterismo nesse caso foi fundamentalmente farmacocinética. O segundo exemplo ilustra um caso de bisosterismo clássico ocorrente entre os hipoglicemiantes tolbutamida e cloropropamida. O tempo de meia-vida relativamente mais curto da tolbutamida está relacionado com a presença do grupo metilaromático, suscetível a reações de oxidação metabólica. A substituição da metila por cloro, que levou à constituição da cloropropamida, justifica-se pela ampliação do tempo de meia-vida. Dessa forma, foi possível obter um hipoglicemia antioral de maior tempo de ação. No terceiro exemplo, a substituição bisostérica possibilitou o emprego terapêutico de um análogo da cetilcolina. A cetilcolina é um agonista natural muito sensível à degradação química e metabólica e, portanto, apresenta tempo de meia-vida muito curto. O carbacol, por outro lado, por apresentar o grupo carbamato em lugar do grupo éster, é bastante mais resistente à hidrólise e, portanto, apresenta tempo de meia-vida maior, sendo terapêuticamente útil. Vale destacar que diversas outras abordagens analógicas, não associadas a termos específicos, podem ser empregadas no desenho de potenciais agentes terapêuticos. Nos exemplos apresentados aqui, ilustra-se o aprimoramento de propriedades farmacocinéticas a partir de modificações moleculares de conservação. No exemplo 1, a biodisponibilidade oral de inibidores do fator XA foi ampliada pela substituição do grupo amedino ionizável e polar por um grupo benzênico apolar, que efetivamente contribuiu para o caráter hidrofóbico de um derivado de maior biodisponibilidade oral e maior tempo de meia-vida. O exemplo 2 ilustra a conquista de um antagonista do receptor de dopamina de ação central resultante da substituição do grupo sulfona por flúor, o que contribuiu para o perfil de permeabilidade através da barreira hematoencefálica do antagonista em questão. A primeira modificação molecular de ampliação que iremos discutir é a homologação. Essa estratégia, que é empregada principalmente para otimizar propriedades farmacodinâmicas, refere-se à incorporação de unidades metilênicas e pode resultar em séries de derivados monoquilados, compostos ciclopolimetilênicos e em séries polimetilênicas de funcionais. O exemplo 1 destaca diferenças de afinidade entre derivados monoquilados homólogos inibidores de neuraminidase. Dentre os derivados que compõem a série homóloga, aquele que apresenta o grupo propil substituindo o oxigênio é o que se liga com maior afinidade em enzima-alvo. As diferenças de afinidade entre os derivados monoquilados se justificam pelas diferenças do grau de preenchimento do bolso hidrofóbico complementar do alvo molecular. A homologação também permite a obtenção de séries de compostos ciclopolimetilênicos, como exemplificada abaixo, para inibidores da enzima conversora de angiotensina. De modo geral, ampliação ou contração da unidade cíclica pode otimizar as interações intermoleculares que envolvem o ligante e seu alvo. No exemplo dos inibidores da ECA, o derivado cíclico de maior número de carbonos é aquele que se mostrou mais complementar ao sítio de reconhecimento da enzima-alvo, sendo mil vezes mais potente que seu análogo de cinco membros. Por fim, a homologação pode ser aplicada para obtenção de séries polimetilênicas de funcionais, em que grupos importantes para o reconhecimento são espaçados por cadeias carbônicas de tamanho variável. Dentre os vários constituintes da série homóloga apresentada, aquele formado pelo espaçador com maior número de carbonos, ou seja, com sete grupos metilênicos, é o inibidor mais potente da enzima. Ilustra-se dessa forma a importância de determinado distanciamento entre os grupos funcionais para se conquistar a maior complementariedade com o alvo. Por outro lado, para a série de ligantes de receptores de tromboxana, o derivado que contém o espaçador maior constituído por dois grupos metilênicos se associa com menor afinidade ao alvo do que aquele que é constituído por apenas um grupo metilênico. De forma geral, os efeitos resultantes da homologação são justificados ao considerarmos os seguintes modos de interação de moléculas bifuncionais. A homologação permite definir o tamanho adequado da cadeia espaçadora a partir da identificação do ligante homólogo de maior afinidade pelo alvo, ilustrado pelo modo 2 na figura à direita. A dimerização e a hibridação molecular são abordagens conjuntivas relacionadas. Em linhas gerais, a dimerização refere-se à associação de duas unidades de um mesmo composto bioativo ou do componente farmacofórico desse, formando-se dímeros. A hibridação, por outro lado, refere-se à associação de dois compostos bioativos diferentes entre si, que atuam sobre alvos diferentes, formando híbridos moleculares. Em ambos os casos, as formas de associação são diversas. A duplicação do farmacóforo para a constituição de dímeros pode levar a derivados biologicamente equivalentes ou mais ativos, com diferentes perfis de seletividade e de propriedades farmacocinéticas. No exemplo 1, ilustra-se a ampliação da afinidade por transportadores de dopamina e de serotonina, a partir da dimerização, de acordo com os valores de CAI apresentados. É importante destacar a inversão da seletividade ocorrida com a dimerização. O dímero mostrou-se mais seletivo ao transportador de serotonina que ao de dopamina, ao contrário de seu precursor estrutural. O exemplo 2 descreve a maior afinidade do dímero da tacrina em relação à tacrina. A maior afinidade relativa do dímero se justifica, nesse caso, pelo fato de se permitir o encaixe das duas unidades farmacofóricas nos sítios de reconhecimento adjacentes da enzima-alvo, como ilustrado na imagem à direita. Como dito anteriormente, a hibridação molecular envolve a associação de dois compostos diferentes. De modo geral, ligantes híbridos podem atuar, portanto, sobre dois alvos moleculares distintos e a ação aditiva pode ser conseguida. É nisso que se apoia essa estratégia. No exemplo 1, ilustra-se a hibridação de um agonista de receptor H2 e de um antagonista de receptor H1 a partir do grupo tiurea para obtenção da apromidina, uma substância que atua como agonista potente de receptores de estamina H2 e como antagonista do receptor H1. No exemplo 2, ilustra-se a obtenção de um inibidor enzimático de ação dual obtido pela hibridação do fármaco Celecoxib, inibidor da ciclooxigenase 2 e de um inibidor de lipoxigenase. Destaca-se que o híbrido molecular foi composto não pelas estruturas integrais de seus precursores estruturais, mas apenas pelas porções farmacofóricas desses. Por fim, alcançamos a abordagem denominada latenciação de fármacos. A latenciação envolve a modificação de um composto bioativo no esquema identificado por A a partir de sua conjugação com uma substância biologicamente inerte, Y. A substância Y pode ser denominada por unidade de transporte em decorrência de seu papel. De modo geral, a latenciação é uma estratégia aplicada para modular o perfil de solubilidade do composto bioativo. O produto dessa conjugação é denominado pró-fármaco por não se tratar do ativo em si e deve apresentar vantagens quanto ao perfil de solubilidade, o que irá refletir em melhores propriedades farmacêuticas ou farmacocinéticas, tendo de se converter em vivo por ação do metabolismo em sua forma ativa original. A forma mais comum de conversão metabólica é a hidrólise, sendo que o processo de latenciação tipicamente envolve álcoois e ácidos carboxílicos, de modo a se obter ésteres sensíveis à ação das esterases, que são amplamente distribuídas no plasma e em outros tecidos. O conceito de pró-fármaco extrapola o dilatenciação, ou seja, pró-fármacos não são necessariamente obtidos pela aplicação da latenciação. Aqueles que são obtidos dessa forma e que envolvem uma etapa de clivagem em sua bioativação são denominados pró-fármacos carreadores. Outros, que são ativados pela biotransformação direta de alguma funcionalidade ou por conjugação, são denominados bioprecursores. Esses são desenvolvidos a partir do conhecimento das vias biosintéticas de metabólitos naturais. As substâncias flucitocina e 5-fluorodacila, empregadas como antifúngico e antitumoral respectivamente, são exemplos de bioprecursores. Ambas são convertidas em vivo por sucessivas reações de conjugação em um análogo citidinamonofosfato, que atua de fato como inibidor da enzima timidilatossintase. A flucitocina e o 5-fluorodacila não são ativos por si. Nosso foco, de qualquer forma, é na estratégia de latenciação e, portanto, nos pró-fármacos carreadores. O enalapril ilustra um porofármaco carreador clássico. Essa substância é empregada no tratamento da hipertensão arterial e foi planejada a partir do enalaprilato. Inicialmente, o enalaprilato foi planejado e identificado como um potente inibidor da enzima conversora de angiotensina. A biodisponibilidade oral do enalaprilato, no entanto, é muito baixa e inviabiliza seu uso por via oral. Dessa forma, a aplicação da estratégia de latenciação permitiu a obtenção do éster enalapril. A substituição do grupo carboxila ionizável e polar pelo grupo éster do enalapril contribuiu para o aumento do caráter hidrofóbico e, consequentemente, favorece seu perfil de absorção moral. O grupo carboxila do enalaprilato, no entanto, é um grupo farmacofórico e sua modificação implicou na perda da atividade. A atividade, porém, é retomada com a hidrólise metabólica do éster do enalapril após a absorção, em parte já na primeira passagem pelo fígado com a formação de enalaprilato e de etanol. Para destacar os conceitos, nesse caso, vale dizer que o etanol corresponde à unidade de transporte do enalapril. A clindamicina é um antibacteriano empregado clinicamente, que, entretanto, apresenta dois problemas de ordem farmacêutica. Sabor desagradável, que desfavorece seu uso oral em crianças, e relativa baixa solubilidade, que implica em dor local quando administrada por via intramuscular. São para fármacos da clindamicina seus derivados palmitato e fosfato. O primeiro é bastante menos solúvel em água que a clindamicina, de modo que não se solubiliza de maneira importante na saliva, sendo mais bem aceito em formulações orais. O segundo, por outro lado, é mais hidrofílico que o fármaco precursor, e resulta em injeções menos dolorosas. Ambos são hidrolisados em vivo. O último exemplo trata da latenciação da flufenazina, um antipsicótico. A flufenazina é um fármaco desoral que deve ser ingerido diariamente a cada oito horas. Considerando as eventuais crises e as dificuldades de adesão a esse tratamento por indivíduos que padecem de desordem psicótica, o desenvolvimento de seu profármaco foi impulsionado. O decanoato de flufenazina é um éster de cadeia longa administrado por via intramolecular em veículo oleoso. Após a administração, o profármaco libera-se lentamente do veículo oleoso, sendo hidrolisado no plasma em flufenazina. Essa abordagem permitiu a ampliação do intervalo de doses. Enfim, espero que tenham gostado e até mais pessoal!